Olha aí, estou recebendo a queridíssima Cláudia Soledade. Ela é mãe, empresária, psicóloga. Vai conversar com a gente exatamente sobre esse tema. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa, Cláudia. Boa tarde, Jaque. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com você. Nós que agradecemos, né? Ó, muitas vezes quando precisa voltar ao trabalho depois da gravidez, a mulher acaba criando sentimento de culpa, né? E pra gente começar, é importante a gente entender esse processo. Por que isso acontece? Então, a mulher, ela tem que abdicar de alguma coisa, né? Tem que abrir mão. E o sentimento de culpa já vem com a mulher, eu acho que desde sempre. Principalmente quando ela vai para o mercado de trabalho e em algum momento ela decide, né? Ser mãe, né? Casar, ter filhos, porque você precisa conciliar todos os papéis que você tem na sua vida, né? Com muita responsabilidade. Então, o fato de você não estar 100% dedicada ao seu filho já faz você ficar com um complexo de culpa. Sim, mas e por que é importante que a mãe tenha aí uma rede de apoio nesse momento? Que a família possa contribuir, que todos possam estar unidos ajudando essa mãe? Então, ser mãe, eu digo que é o maior dom que nós temos, né? E é uma coisa maravilhosa. E, inclusive, não abrir mão do seu trabalho em prol da família, nem abrir mão da família em prol do trabalho, requer muita competência emocional. Sem dúvida. Então, antes de qualquer coisa, é importante que a mulher passe por um processo de autoconhecimento para que ela tenha clareza dos passos que ela vai dar, né? Dos passos que ela precisa tomar na vida. Então, olhar para a sua carreira e poder equilibrar o seu tempo, dedicando-se também, principalmente nos primeiros anos de vida, aos seus filhos, né? Ao seu filho, é uma grande dádiva, vamos dizer assim. E nós precisamos ter essa clareza, né? Então, quando nós passamos... E é um desafio muito grande, né? Porque você fica muito presa também à cobrança da sociedade. Ah, será que ela está dedicada demais ao trabalho, está esquecendo dos filhos? As pessoas subjugam bastante, não é? As pessoas sempre vão subjugar, né? Então, por isso que precisamos buscar o autoconhecimento, para que tenhamos segurança daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque ser mãe é maravilhoso, né? E trabalhar também é muito bom, é necessário, né? E quando você tem a clareza de que, não, eu vou decidir, eu quero ser mãe, né? Eu, por exemplo, abri mão do meu trabalho de executiva, eu era executiva de uma grande multinacional. Quando eu decidi ter meu segundo filho, né? A Maria Júlia, eu optei por cuidar dela há dois anos, né? E as pessoas criticaram, né? Você é louca fazer isso, né? Você está na extensão da sua carreira. Não, eu sou louca. Eu queria ter a minha filha, para poder estar com ela, né? E passar o meu amor. Foi uma decisão difícil também, acredito. Foi, claro. Eu me preparei um ano psicologicamente. Olha a importância, né? Para que essa decisão fosse tomada de forma assertiva, né? Com segurança. E não me arrependo, né? Foi a melhor escolha que eu fiz na época. Ai, que maravilha, né? E uma pesquisa, para você ter ideia, de 2018, mostrou que mais da metade das mulheres que trabalham e engravidam acabam deixando o emprego meses depois do fim da licença maternidade. O que é que falta nesse caso? É a compreensão aí do empregador? A mãe também se sente insegura? Como é que funciona? Olha, as duas coisas, né? Infelizmente, nós vivemos ainda em um país que não apoia as mulheres. Grande parte das empresas, não são todas, claro. Tem empresas que têm programas de gestão de pessoas voltadas para a maternidade, né? Creches dentro das empresas. Enfim, as melhores empresas para se trabalhar têm programas maravilhosos, né? Que possibilitam a mulher ser mãe e ter esse tempo com a criança. Porém, a grande maioria dos empresários não tem essa mentalidade. Não tem essa consciência da importância da mulher no desenvolvimento do seu filho. E, inclusive, programas como esses que fazem com que a mãe esteja próxima do seu filho logo após a maternidade, dentro do ambiente, favorece com que ela se sinta mais feliz e até possa desenvolver o seu trabalho com muito mais carinho, amor, já que está do lado, né? De alguém que ama tanto. Porque, muitas vezes, a mãe sai para trabalhar, não consegue amamentar, né? Acaba sendo muito difícil para a mãe. E ela não consegue também fazer as tarefas com os dois pensamentos, né? Não, a mulher é muito mais produtiva quando ela tem o apoio da empresa, né? Pesquisas mostram que as empresas que têm mulheres em cargos de comando têm melhores resultados. Então, isso já está comprovado, né? A mulher, ela tem competência para fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser. Nós precisamos acreditar na capacidade que nós temos de conciliar todos os nossos papéis, né? E de fazermos com que os resultados apareçam. Então, quando a gente encontra na empresa esse ambiente propício, não tenha dúvida que o resultado será excelente. Não só na empresa, como também o sucesso na família, né? Verdade. Porque quando os pais estão presentes e os pais emocionalmente, psicologicamente saudáveis, eles vão criar crianças saudáveis também, emocionalmente, psicologicamente. Então, nós precisamos entender a importância do papel, não só da mulher, né? Da mãe, quanto do pai também, na formação, na construção da personalidade dessa criança. Sem dúvida. Mas, infelizmente, hoje a gente se depara com muitas mamães que precisam muito do emprego para poder manter o filho, né? E aí vem aquela questão, como ela consegue, como ela pode superar aqueles momentos difíceis, né? De saudade do filho que deixou em casa para trabalhar, sabendo que aquele também é um momento muito importante para que ela possa manter esse filho. Sim. A grande maioria das mulheres passa por isso, né? Então, assim, ela precisa contar, como você falou no início, uma rede de apoio, né? Para que dê esse suporte, principalmente emocional. Sim. Porque isso envolve muito o lado emocional, né? Então, ou ligar, ou assim, ao chegar em casa, ainda que o tempo seja pouco com o seu filho, é importante que aquele tempo seja dele. Sim. Que você esteja por inteira. E buscar o equilíbrio em casa também, porque muitas mulheres hoje são, tem a responsabilidade da casa como um todo, né? As mães exercem a sua função de mãe, de pai, tem que conduzir a casa, despesas, né? De esposa. Tudo. Então, assim, são muitos os papéis. Por isso que eu falo sempre, buscar o autoconhecimento, a ajuda, né? Da psicoterapia, isso vai fortalecer a mulher em todos os aspectos. Então, tem vários redes de apoio. Quando é que a mulher deve procurar ajuda? Quando é que ela deve perceber que ela precisa da ajuda aí, né? Da psicologia? Então, quando ela perceber que ela não está dando conta emocionalmente da situação, né? Então, você olha para aquela situação e você percebe que você não está sabendo lidar, conduzir, administrar emocionalmente aquela situação. Sim. Busca ajuda. Os amigos, a família são essenciais. Mas tem hora que é importante buscar ajuda profissional. Até para que isso não desencadeie, né? Em alguns transtornos que a gente... Nós estamos vendo, estamos presenciando algo. Lamentavelmente. De depressão. Olha, para a gente encerrar essa entrevista, qual é o conselho que você deixa aí para as mulheres que estão vivendo nesse processo? Então, que não tenham medo de ser mãe, né? É assim, é o maior e melhor dom que nós temos. Para mim, o meu melhor papel é o de mãe, né? Então, não tenha medo porque nós sabemos administrar, nós sabemos conduzir. Essa foi para você, Kater? Então, muitas mulheres, né? Chegou e bateu, aí. Eu morro de vontade de ser mãe. Devido à carreira, eu acabei de me mudar para São Paulo. Estou morando sozinha lá, longe da minha família. Termino o relacionamento agora, longo. Mas eu sempre pensei em ser mãe. Eu morro de vontade, morro de desejo. Porém, é como ela falou, quando eu decidi ser mãe, eu vou querer pelo menos uns dois anos cuidando da minha filha e do meu filho. Então, eu prefiro trabalhar mais um pouco para depois dar essa parada. Posso te dar um conselho? Dei. Dei dois. Então, não demore muito, não. Eu estou com 34, eu quero ter com 38. Então, muitas mulheres demoram, né? A tomar essa decisão. Então, assim, quanto mais cedo você puder ter essa clareza, essa segurança, melhor para você. Você vai ser feliz em todos os aspectos, né? Eu andei conversando com a Maísa, cantora. Você é de fana que eu amo. Falei, e aí, Maísa, atrapalha? Porque o filho dela é lindo demais. Muito fofo. Um beijo, Maísa, para você. E aí, ela disse, não atrapalha como eu imaginei. Logicamente, algumas coisas atrapalham. Tipo, eu não estaria em São Paulo agora morando sozinha, né? Se eu tivesse filho. Mas eu estou dando uma seguradinha aí. Antes dos 40, eu tenho em algum momento. Mas vai esperar uns aninhos ainda. Mas é importante a gente abordar esse assunto, porque essa é uma questão que acaba envolvendo muitas profissionais, né? Assim, a cantora que tem que trabalhar à noite, já fica pensando como é que eu vou deixar meu filho e tal. E assim, em várias profissões, a gente precisa também ter a clareza do que a gente quer naquele momento, né? E dá para conciliar, né? É claro, como ela falou, a gente precisa abdicar, abrir mão de algumas coisas. Mas vale a pena, né? Vale muito a pena. Eu teria mais. Tenho dois, mas eu teria mais. E assim, a gente consegue conciliar. Olha aí. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Esse foi o nosso quadro entrevista. Espero que você de casa tenha gostado. Se você se identificou com alguma dessa situação aqui, já viu que ela foi certeira em muitas situações aqui, que acredito que alguém esteja passando nesse momento. E com clareza ela explicou e deu aquelas dicas especiais.